Bom dia pra você que acompanha o Notícia Pro Trabalho, mas que gostoso passar as minhas manhãs com você. E vocês sabem que a loira aqui de vez em quando puxa sardinha pra algumas paixões dela, né? Hoje não é diferente, não é dia do professor, mas eu esbarrei buscando apurações na pauta de empreendedorismo cultural em um professor muito diferente. E quando eu olhei a história e quanto mais eu conversei com ele, achei até hoje a sensação que eu conheço ele há muitos anos, mas pessoalmente eu conheci ele hoje, mas a conversa toda com ele me fez saber que eu devia trazer ele aqui pra contar pra vocês mas não naquele quadro que eu tinha pensado de empreendedorismo cultural, mas no quadro de espelho afirmativo com a sociedade. Porque o professor que a gente vai conversar agora e que vocês vão conhecer agora, ele realmente faz a diferença na sala de aula. Ele vai contar pra vocês em que área que ele atua enquanto educador e de que maneira essa paixão, esse artista que ele tem dentro dele, que é a outra atividade que ele atua paralelamente, ele traz pra sala de aula e faz a diferença junto à educação dos jovens, dos adultos, das crianças, enfim, aonde ele passar ensinando as matérias da qual ele é expert. Então eu achei muito diferente, eu já conhecia outros professores que faziam trabalho como isso, mas nenhum professor que tenha me dito assim. Qual que é o seu sonho, qual que é o seu sonho, professor? O que o senhor pretende? Até então sem nem chamá-lo assim de professor. Ele falou pra mim, não precisa ficar chamando de professor, não, eu falei, vou chamar, porque professor é o mais importante título que qualquer pessoa carrega. Quem tem mais de um título, como é o meu caso, também tem o magistério, professor é o mais importante título que eu carrego, não é jurista, não é jornalista, é professor. Porque o professor é aquele que informa o médico, informa o engenheiro, informa o juiz, informa o político. Então quando a gente encontra um professor diferente, a gente tem que compartilhar com os demais. Por isso eu quero que dê um bom dia pra vocês o professor Marcos Fonseca. Prazer em tê-lo aqui na redação do Notícias Pro Trabalho. Professor Marcos, que é também artista, autor, poeta, gosta de poesia, é autor na área de poesia, músico. E toda vez que eu vou abrir nessa caixinha, vem mais coisa. Professor, atua em qual área hoje, professor Marcos? Primeiramente, agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui. Bom, eu sou Marcos, professor, como você disse, sou professor de História. E atualmente eu trabalho na Rede Municipal de São Paulo, com muito orgulho. Servidor público, atuando como professor de História na nossa Rede Municipal. Muitos anos eu me preparei pra ser um professor de uma rede pública. E me orgulho muito. Se eu pudesse reescrever minha história, certamente não dispensaria esse capítulo. Estou muito orgulhoso de fazer parte de uma rede muito qualificada. É evidente que, como educador, eu tenho críticas a muitas coisas, a essa conjuntura toda que a nossa Rede Municipal tem vivido. Mas, tenho muito carinho pelo que eu faço e, sobretudo, compondo um time muito qualificado de professores. A Rede Municipal tem um grupo de professores muito qualificado em todas as modalidades. Tanto lá da educação infantil até a educação fundamental. Você dá aí histórias, dá aulas de histórias, de que idade é que idade, professor? A minha função é com o ensino fundamental. Então, eu trabalho com o quinto ano até o número do ano. Seria em torno de 10 a 13, 14 anos. De 10 a 14 anos é bem aquela fase que a gente está passando por transformações. Na nossa época era 14. Mas, agora, os de 10, como é o caso da minha Fernanda, beijo, Pefê, mamãe, é pra você. Como é o caso da nossa Nanda, é uma fase que já começou, é pré-adolescência hoje. Eu digo que é uma fase muito especial, mas só até colocar outro ponto. A Rede Municipal, desde a gestão anterior, ela adquiriu um outro formato. A gente pensou naquele período, pensar a educação por ciclos de aprendizagem. Não mais daquela forma seriada, como a gente está acostumado. Então, a Rede Municipal criou o ciclo de alfabetização, que é do primeiro ao terceiro ano. Isso pensando em nível fundamental, do primeiro ao novo ano. Então, do primeiro ao terceiro nível de alfabetização, do quarto até o sexto, o interdisciplinar e o sétimo ano, o autoral. E, naquele momento, eu assumi um cargo dentro da escola, que é uma função que existe na prefeitura, que é o professor de leitura, de sala de leitura. Professor de literatura, né? Atua com todas as turmas. Isso, para mim, foi maravilhoso, porque me aproximou dessa educação para os pequenos, me abriu a esse universo da literatura, que eu não tinha tanta familiaridade. Eu sei que era a literatura infantil. E, hoje, na atuação de professor de história, eu trago essa experiência da literatura muito forte. E como que o professor despertou esses outros olhares para a música? Porque, daí, a literatura, o compositor de poesia, já veio a influência dessa experiência que você viveu. Eu diria que ela é culminante em virtude desse processo. Essa oportunidade de sala de aula, de serviço público. Sem dúvida, como eu disse, a rede municipal tem uma qualidade diferenciada nos professores, né? E naquela oportunidade, dentro daquela gestão, eu vivenciando a sala de leitura, com a formação dos ciclos, né? Eu acabo trabalhando com todas as turmas, e o ciclo autoral exigia da última turma um trabalho autoral. Um trabalho que ressaltasse protagonismo, ressaltasse autoria, criatividade, e um trabalho que tivesse uma intervenção social. E, onde que eu entro? Eu, enquanto educador, também vivencio essa experiência. Porque, como é que eu vou estimular meu aluno a ser autor abdicando de uma experiência autoral? Então, por mais apaixonado que eu fosse pela poesia e pela música, eu não tinha tanta experiência em autoria. Então, eu tocava canções que eu amava, reclamava poemas que eu amava. E, nessa experiência, eu acabei me aventurando também nesse processo autoral. E lá se vão três anos em que eu estou compondo poemas e compondo canções. Ou seja, a sala de aula, essa paixão, essa doação do professor tornou ele também a explorar esse lado dele artista. Seja compositor, seja músico. Eu até ouvi recentemente de um psicólogo amigo meu, um psiquiatra amigo meu, beijo, Mário, de que um outro mestre dele, que eu não lembro agora o nome, que o inspirou enquanto psiquiatra, ele disse assim, como é que você, porque para aquele psiquiatra ele ia todos os problemas sociais da psicologia que outros psiquiatras não resolviam. E aí ele falava assim, ele perguntando, ele estudando ainda a psiquiatria, ele falava, mas o senhor se tornou referência porque o senhor resolve problemas que ninguém mais resolve. Como é que o senhor consegue tratar de coisas que mais ninguém trata? Aí ele falou, eu adoeço do problema do paciente. Aí eu me trato do problema do paciente e aí eu consigo tratar o paciente. Então, mesmo não sendo tão radical assim, foi exatamente isso que o professor se me falou. E é gozado assim, uma situação muito interessante porque eu começo a compor muito mais influenciado pelos meus alunos do que pela minha experiência com o educador. Porque, infelizmente, no Brasil a educação, ela é resultado de um processo bastante autoritário. Então, temos aí o resquício da ditadura militar. Então, a nossa formação escolar é uma formação pouco dialogada, pouco criativa, pouco, que fomentava quase nada a questão da autoria. Então, quando você tem um projeto que ressalta esses aspectos, o professor está muito refém, porque ele também não teve uma formação com essas características. Então, os alunos foram fundamentais, porque eles acabavam ensinando muitas coisas. E aí leva o violão para a sala de aula. O violão já era uma coisa que o professor tinha antes de ser... Eu já levava. Agora que nasceu o primeiro. É, então... É o músico ou o professor? Não, eu toco o violão antes da aula. Mas essa coisa do violão barato, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço e eu procuro transformar aquilo que eu faço num ambiente que eu possa ter, que eu possa me humanizar, que eu possa ser feliz também. Isso eu não... Eu levo muito a sério a educação, muito a sério, mas eu acho que as coisas sérias não precisam ser rabugentas, né? A gente pode fazer com amor, com doçura. E isso não é porque hoje em dia a gente já tem uma legislação que obriga, né? A legislação que vem lá das diretrizes educacionais, agora que os professores têm que tocar, agora na escola tem que ter música. Isso é fundamental. Voltou a ser obrigatório a ter música. Eu acho que a... Mas o professor trouxe da sua vivência muito antes de se pensar em legislação obrigatória. Sem dúvida. E... Em diretrizes, né? É, e a grande influência é o Paulo Freire. Eu acho que o Paulo Freire é um mestre que tá sempre vivo dentro de mim. A minha trajetória de vida também. Mais um freiriano, né? Dois. Eu tive o privilégio ainda de estudar com o professor Paulo Roberto Padilha, que hoje dirige o Instituto Paulo Freire e também freiriano e conhece a Freire. É, e me assombra. A gente tá numa conjuntura em que o Paulo Freire esteja sendo depreciado por alguns meios, por alguns grupos, né? E isso me assombra, porque é uma figura das mais prestigiadas do mundo afora. É o escritor, é o cientista, é o nosso maior brasileiro estudado do mundo afora. É um dos mais prestigiados das maiores universidades do mundo. Eu até gosto de falar, né? A gente tem uma grande referência. Uma grande referência. A gente sempre fala aqui, viu, professoria, fica aí a atenção pra vocês, porque a gente tem uma tendência a supervalorizar o que vem de fora. Só que pra você que nos assiste, que é um crítico do Paulo Freire, cada um tem direito de pensar o que quer, né? Mas pra você saber, talvez você não tenha essa informação. Enquanto a gente vai pra Harvard aprender, quem tem condição e passa e tem condição de estar lá, o nosso Paulo Freire foi ensinado. Os títulos publicados dele são mais de 800 títulos publicados no mundo inteiro. Em alguns países, ele literalmente acartilha a bíblia de outros educadores. Então, assim, é válido todos os novos conceitos, mas vamos valorizar o que é nosso. E Freire é um patrimônio nacional que não pode morrer. Então, muita força aí pro pessoal do Instituto Paulo Freire, que mantém a memória dele vivas. E eu não me incomodo com o fato de alguém querer criticá-lo. Até porque a palavra crítica... É positiva! Uma palavra que tá muito empobrecida. Porque pra eu criticar, eu preciso conhecer. Então, me assombra, Paulo Freire, ser, entre aspas, criticado sem ser lido. Então, a pessoa se remete ao Paulo Freire a partir de uma leitura de quinta mão, da citação, da citação, da citação, ou por determinados recortes. E sem contextualizar a história, né, professor? Tá aí o professor, que é um professor de história, pra falar. E sem contextualizar a história, porque nós que somos apaixonados por Freire, a gente sabe que Freire escreveu um tipo de ditadura. Onde expressar a sua opinião sobre as questões implicava em morte, perseguição pra pessoa e para a família da pessoa, inclusive em extracção. Então, ele escreveu, ele já escreveu nisso. Então, assim, eu até brinco que eu saquei isso, que ele escreveu, né, enquanto comunicador, a gente lê entre linhas, né. Eu sou estrategista de comunicação, então eu leio entre linhas. Então, você vê lá, pedagogia do oprimido. Então, a ditadura passava batido, porque pedagogia não era de interesse dele. Pedagogia da indiferença, pedagogia do sonho, e aí, e as pedagogias todas de Paulo Freire. A professora sentia, não, não chamava atenção, não despertava o olhar de um ditador com tanta coisa acontecendo. Mas vale ressaltar que Paulo Freire teve que ser exilado. É muito interessante que ele, a partir do exílio, ele vai trabalhar na ONU, e ele vai ter uma importância muito grande em África, né. Paulo Freire vai ser um grande educador em África, ele tem uma experiência linda em Guiné. Guiné-Bissau. De lá é um dos mais encantadores. E passava por um processo de independência. E, tanto é que uma das obras mais emblemáticas de Paulo Freire, chama-se Cartas da Guiné-Bissau, em que ele troca cartas por grande revolucionário ao meu caramba. Sabe qual que é o meu favorito de Paulo Freire? É embaixo dessa mangueira, onde ele relata, é um livrinho fininho, pequenininho assim, mas é um tesouro valioso, onde ele relata como é que nasceu a metodologia dele para a educação e alfabetização de adultos, e que ele passa a repensar como ele, Freire, aprendeu. E ele pensando como ele, Freire, aprendeu a se alfabetizar e a ler, foi que ele desenvolveu um método que foi inovador, que o mundo inteiro copia na alfabetização de adultos. Eu brinco, professor, eu quero saber se o professor compartilhar, não é a pauta, mas professores, tá, licença, vocês vão gostar disso, entre educadores, não sei se é a percepção do professor, mas eu brinco. Quando eu estou triste, eu leio Freire. Quando eu estou revoltada, eu leio Freire. Quando eu quero mais conhecimento, eu leio Freire. Quando eu não tenho argumento, eu leio Freire. Porque Freire é política, Freire é história, Freire é educação, Freire é ciência, Freire é sociologia, Freire é desenvolvimento humano, Freire é direitos humanos, Freire é vida. Me orgulha, assim, me alegra ouvir isso de você, e eu até coloco, assim, você me perguntava sobre em que momento essa experiência pedagógica culmina no meu trabalho autoral, artístico, enfim, e eu mencionei a figura do Freire, e não só o Freire, mas outras figuras, assim, Eduardo Galeana, para mim, tem uma importância incrível, o Tolstói da literatura, uma importância incrível. Mas a gente vindo indo para a nossa paixão, e como o tempo é curto, eu vou puxar o professor de volta para cá. Beleza. Como é que ficou a música? Dá para dar uma palhinha de alguma coisa que você fez e me contar a história, por trás? Sim, eu adoro essa parte de contar a história. Eu vou trocar um trecho de uma canção, que na verdade ela quase não foi no álbum. Estou ansiosa para isso. Pensando no álbum, esse álbum está no Spotify, o nome do projeto chama-se O Inevitável Amor. É um projeto que culmina. O Inevitável Amor sintetiza uma parte poética e uma parte musical. O que está no Spotify são canções autorais. E essa canção eu fiz inspirada numa frase que eu ouvi de dois rapazes conversando. Eu não sei em que momento, qual era o conteúdo da conversa, mas eu estava ouvindo canções. Naquela semana eu estava ouvindo muito Bob Dylan. Vocês vão até perceber que a música tem uma levada do Dylan. E eu entro no trem, a internet cai e eu ouço uma frase. Ninguém nasce, Charles Darwin. Achei aquela frase maluca. Assim, imediatamente eu peguei meu celular e fiz a letra. Cheguei em casa e fiz a canção. Vamos lá. Cheguei em casa e fiz a canção. 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 O Senhor, 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 me renasce o que eu fiz, sabendo que eu renasce o fim, me renasce o porão, sem joelho, insatisfeita, Não amarece o porão, sem desvantagem, sem ruim, faz tempo não reclama nem fala seus desejos, enlouqueceu outra vez, Não se pode me contar, me pôs Eu tô batendo palmas assim, o pessoal ali meio tímido foi fazendo em livras, né? Mas professor, que legal, a gente já tá ali com o tempo e estou olhando, mas já fica o convite de voltar mais vezes também na editoria de cultura empreendedora e mostrar esse outro lado do professor E muito obrigada, obrigada em livras assim, muito obrigada por aceitar esse convite e estar aqui com notícia Quem quiser saber outras informações, de repente chamar o professor também pra conhecer mais sobre a poesia, pra uma roda de poesia, ou demonstrar o trabalho musical dele, como é que faz? Olha, eu tenho minha página no Instagram, é lá, O Inevitável Amor, tudo junto, O Inevitável Amor, que é o nome do projeto, eu tenho Spotify, que tem meu trabalho musical, são dez canções autorais, chama-se O Inevitável Amor, Marcos Fonseca, e o meu telefone que é 998, é o que é? 984, eu até brincava com o taxista, o celular nos emburrece as vezes, a gente não lembra mais data, não lembra o nome de rua, o telefone é 984 70 20 16, 984 70 20 16 E quero te agradecer pelo convite, uma honra, amei o projeto, pelo bom prazer de voltar aqui, quantas vezes você me chamou Agradecimento, mais uma vez, até o nosso repórter Ed, foi quem achou essa preciosidade, tá? Não veio direto para as coisas de educação, mas eu sou amiga da assessora de comunicação do Governo do Estado, e vou ver se tem outras histórias, assim, pra gente contar lá Que Deus te proteja, te ilumine, continue te mantendo aí, agradecimento a toda a nossa equipe, a Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa continuar aqui a frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações, transforme Puxei a sardinha pro meu lado, mas acho que vocês devem ter gostado, porque faz a diferença aí a gente saber e valorizar o professor Se você quer ser apoiador cultural do Notícia Pro Trabalho, entre em contato com a Patrícia Costa, ou com a Maria Rodrigues, pra saber se você pode ser Porque mesmo tendo dinheirinho, não é qualquer pessoa que pode apoiar aqui não, tem todos os critérios com relação a nossa marca, pra associar a marca a nossa Mas também pode comprar todos os serviços nossos, vai procurar o serviço nosso, quem quiser comprar, pode comprar, que são as coisas que mantêm o Notícia no ar E continue aí, acompanhando o Notícia Pro Trabalho, curta, compartilhe, mande sua crítica, faça seu comentário, divulgue os amigos, tá bom? E que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe também aí os seus planos e sonhos pra 2018, é o que a gente deseja Tchau! Tchau!